que não tem como você fazer nenhuma crítica ao ministro Tarcísio. Não tem como você fazer. A única crítica que eles podem fazer ao ministro Tarcísio, que é a crítica que eu tenho visto eles fazendo, inclusive ontem no plenário, teve o deputado Coecão, que ele falou que o governo Jair Bolsonaro não tem vergonha de estar inaugurando as obras do PT. Olha a cara de pau desses caras. Levaram anos superfaturando, demorando para poder estar fazendo inaugurações de obras tão importantes para a infraestrutura do país. Eu costumo dizer que o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, ele está fazendo um legado histórico para a infraestrutura no Brasil. Você acabou de falar um fato aí, mas tem diversos outros. A malha ferroviária, que agora finalmente vai começar a andar no Brasil. Então não tem críticas a fazer a um setor tão técnico, a não ser de que Jair Bolsonaro, o governo Jair Bolsonaro, finalmente está concluindo obras que nunca se pensou que iam finalmente estar concluídas e que foram iniciadas pelo PT. 2017, falando que a transposição vai levar uma década para ser concluída. Ia levar mesmo. Era o que se falava em 2017. Na pata do PT ia levar, né? Em 2019 teve uma aceleração absurda, né? E aí se chegou a 90% de conclusão. Por que demorava tanto antes? Escravizar o povo, meu amigo. Vender sonho e ilusão. É. É isso aí. Moeda de troca eleitoral. Sempre. Há pouco o presidente acionou a comporta responsável pela chegada das águas desse eixo norte ao estado do Ceará. A gente vai falar novamente aqui os números dessa obra que é considerado o maior empreendimento hídrico do país. São 477 quilômetros de extensão. E pelas expectativas pelas contas isso deve beneficiar até 12 milhões de pessoas em quase 400 cidades e a gente está falando de pessoas que estão aí em quatro estados. A gente está acompanhando aí o momento exato da abertura das comportas dessa obra. A gente vê que é uma obra bem grande bastante grande água portanto do Rio São Francisco que está sendo desviada ali para levar água potável para muita gente. Aí é um momento bastante importante. A gente lembra que essa obra é uma obra que já está sendo anunciada politicamente há muito, muito tempo desde a época do governo do ex-presidente Lula e aí a gente vê o presidente Bolsonaro participando agora desse momento dessa cerimônia para mais um trecho da obra. E claro que a gente também vai para lá, né? Vamos para o Ceará falar com a Alana Araújo. E como vocês falaram é uma obra de muito tempo desde 2007 que deveria ter ficado pronta inclusive em 2012 mas de lá para cá já teve alguns problemas a gente já veio falando sobre isso durante muito tempo. Mas o governo Lula optou e depois de Dilma eles optaram por esse projeto que era um projeto maior e que geraria mais empregos e desenvolvimento esse que era o discurso da época. Só que essa obra foi envolvida em muitas polêmicas e também muitas acusações de desvio de recursos e isso gerou também várias operações da polícia e tal e a gente já conhece esse filme. O fato é que ao dar continuidade à obra o presidente vai acabar pegando um pouco empunhando essa bandeira da irrigação também no Nordeste lembrando que a região é uma região que o presidente tem dificuldade de entrar politicamente então é uma região que votou maciçamente na oposição então para mim não é mera coincidência que nenhum dos dois governadores da oposição vai ao encontro porque o presidente está pegando um pouco essa bandeira da transposição da irrigação como também está pegando um pouco a bandeira do Bolsa Família com essa essa prorrogação do pagamento então isso deixa o pessoal da oposição um pouco também perdido porque se o presidente pegar a bandeira da prorrogação do Renda Mínima e criar esse programa Renda Brasil e ainda por cima pega essa transposição do Rio São Francisco que era uma bandeira dos governos passados e ele começa a dizer que ele é que está finalizando aí ele se torna um candidato mais competitivo em 2022 então o pessoal já está com as eleições de 2022 na cabeça então Obrigado.